E após acusações graves nas redes sociais, vereadores e ex-prefeito de Paracatu tomaram a decisão de processar as pessoas envolvidas aí nessa boataria. Cláudia Oliveira conversou com o Paulinho Transporte que explica melhor sobre este caso. E agora eu converso com o Paulinho Transporte. Não vamos falar sobre CPIs, mas sim de um outro assunto. Paulo, explica pra gente. Na verdade, a audiência lá no fórum, com o juiz, né, sobre uma comunicação que teve aí nas redes sociais aí, eu acho que me acusando, acusando o vereador Gilson e o ex-prefeito Olavo Condé. Falou que o vereador Paulo Pereira desviou, tem duas fazendas no Mato Grosso, valor de 6 milhões cada uma, foi compra e paga à vista. O vereador Gilson parece que tá com um peteco de barracão, pizzaria aí. E o ex-prefeito desviou 20 milhões da Covid. Então, eu acho que nem não é eu que tenho que explicar isso pra população. Quem vai ter que explicar vai ser ele, que eu já entrei na justiça, entrei com danos morais e entrei criminal também. Por conta que isso a gente não pode deixar. Eu não conheço o rapaz, não sei quem que é ele, se eu vi ele eu não sei, se eu já até vi esse rapaz, mas me estranha muito um cara que não te conhece, não sabe e solta isso. Sabemos que a gente tem família, sabemos das coisas como que é, mas eu acho que a gente tem que respeitar. Só que essas pessoas não adianta você ter diálogo. Eu poderia ter ido lá e conversado com ela, só que não adianta. Sem eu me conhecer, já soltou isso. Essas pessoas a gente trata com isso na justiça. A justiça vai definir, vai saber que eu não vou provar nada se eu tenho fazendo Mato Grosso, eu só não tenho. Quem tem que provar é ele. E se eu tivesse, até se eu tivesse, será que seria dinheiro desviado? Que eu desviei algum real? Então, quem tem que explicar isso para a população é ele. E dia 19 já está marcado lá no juiz, eu não sei a hora precisamente, mas eu te falo a hora, para o povo acompanhar, para ver quem está falando a verdade. se é ele ou se é o vereador Paulinho. Tá aí, gente. Este foi o vereador Paulinho Transporte. É isso aí, né? Vamos acompanhar então.